Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nessa videoaula veremos o que são as restrições ou constraints SQL Começaremos a criar tabelas em breve e antes de criarmos as primeiras tabelas daquele nosso banco de dados biblioteca vamos entender o que são as restrições ou constraints essas restrições são regras que são aplicadas nas colunas das tabelas e o uso dessas restrições é limitar o tipo de dados que vai ser inserido em cada coluna então usados para limitar os tipos de dados inseridos você pode especificar uma constraint na hora que cria a tabela create usando o comando create ou após a tabela ter sido criada você pode alterar a estrutura da tabela adicionando ou retirando constraints com o comando alter como nós veremos futuramente vamos ver as principais constraints então você precisa conhecer essas restrições aqui que são extremamente importantes na hora de montar um banco de dados de montar as tabelas do banco de dados então essas são as principais not null unique primary key foreign key check e default são as restrições principais a gente vai dar uma olhada rapidinha em cada uma delas constraint not null not null significa não nulo em inglês então quando você acrescentar constraint not null a um campo ou a uma coluna essa coluna não poderá aceitar valores nulo então ela não aceita mais valores nulos significa que o campo ele sempre deverá ter um valor imagine por exemplo o campo o número do documento no cadastro de um cliente é obrigatório que você digite o número do documento do cliente não pode deixar em branco esse campo então você pode forçar o banco de dados a não aceitar o registro do cliente sem esse cadastro, sem essa informação do documento colocando essa restrição not null na hora de criar a tabela do cliente então a restrição not null obriga você sempre a digitar a informação naquele campo específico portanto não é possível inserir um registro nem mesmo atualizar uma tabela sem entrar com o valor neste campo aqui constraint not null, não null a constraint unique então essa restrição unique identifica de forma única o registro de uma tabela de banco de dados significa que aquele registro, aquela informação não se repete no restante do banco de dados essa constraint e a outra constraint primary key elas garantem a unicidade em uma coluna ou até mesmo em um conjunto de colunas a constraint que a gente vai ver depois na sequência primary key ela automaticamente possui a restrição unique definida então não é necessário definir unique quando você definir a restrição primary key mas um campo que não seja primary key, chave primária, ele também pode ser único aí unique é único ou seja, seus dados nunca se repetem, basta você utilizar esta restrição exemplo é o campo do CPF eu não quero que o CPF se repita para ninguém então eu coloco a restrição unique na hora de criar a tabela que tem o CPF você pode ter várias constraints unique em uma tabela você pode ter vários campos com dados que não se repetem mas uma chave primária apenas por tabela legal? e a chave primária é o próximo constraint que a gente vai estudar então vamos para a próxima constraint primary key, chave primária a chave primária identifica de forma única cada registro na tabela de banco de dados de modo que aquele registro nunca se repita a chave primária sempre deve ter um valor único que nunca se repete tá legal? a coluna de chave primária, essa é uma regra importante não pode ter valores nulos é obrigatório digitar alguma coisa na chave primária ou deixar o próprio sistema preencher a chave primária como a gente vai ver que é possível futuramente e toda a tabela tem sua chave primária e apenas uma chave primária mesmo que a chave primária seja composta por várias colunas uma coisa que os alunos às vezes confundem é o fato de usar várias colunas para compor uma chave primária não significa que a tabela tenha várias chaves primárias significa sim que a tabela tem uma chave primária composta por várias colunas tá? se você tem alguma dúvida com relação ao que é exatamente uma chave primária o que é um relacionamento tabelas, etc., você precisa dar uma olhadinha na matéria de modelagem de dados pra aprender esses conceitos básicos aqui no nosso curso a gente vai entrar mais a fundo nos comandos SQL legal? então a gente assume que você já conhece um pouco de modelagem de dados sabe que é uma chave primária uma chave estrangeira, etc. legal? então vamos lá mais uma restrição foreign key chave estrangeira então a chave estrangeira é um campo em uma tabela que aponta para uma chave primária da outra tabela então quando eu quero criar uma chave estrangeira em uma tabela para fazer a ligação dessa tabela com outra tabela eu preciso determinar qual campo será a chave estrangeira e esse campo vai receber a constraint foreign key aqui a gente tem um exemplo de um código que transforma um campo em foreign key eu usei constraint palavra constraint dá-se um nome para constraint eu chamei de fk underline id underline autor id autor é o nome do meu campo fk eu coloquei na frente para identificar o tipo de objeto foreign key chave primária não é obrigatório colocar essa sigla depois na sequência a palavra foreign key estou definindo qual é o tipo de restrição esse aqui vai ser o nome da restrição e a restrição do tipo foreign key depois entre parênteses eu especifico qual é a coluna que vai receber essa restrição no caso a coluna id autor e essa coluna faz referência references faz referência a uma outra tabela tabela autores nessa outra tabela existe um campo chamado id autor também lá nessa outra tabela tabela autores o campo id autor é a chave primária nesta minha tabela atual que é a tabela livro eu tenho id autor como chave estrangeira então esta chave estrangeira da tabela atual faz referência ou está ligada a esta coluna da outra tabela tabela autores e assim a gente cria uma constraint não se preocupe se não ficou muito claro olhando essa definição porque a gente vai fazer isso tudo na prática nos exercícios futuramente nós vamos criar constraints alterar constraints etc legal? muito bom próxima constraint é a constraint check a restrição check ela é usada para limitar uma faixa de valores que você pode colocar em uma coluna então você consegue filtrar o que pode ser inserido na coluna e o que não pode por exemplo se eu defino uma coluna para receber apenas dados numéricos e o usuário tentar digitar letras por exemplo a coluna não aceita se eu digitar uma coluna para receber dados no intervalo de sei lá de 10 até 50 por exemplo e o usuário tentar digitar 51 ou 9 também não será aceito o próprio sistema não deixa a entrada da informação então isso faz a constraint check se ela for definida portanto numa coluna ela vai permitir apenas valores determinados para a coluna e dá para você definir a constraint check para a tabela inteira limitando os valores em várias colunas com base nos valores de outras colunas do registro um negócio bem interessante na prática a gente vai trabalhar também com a constraint check legal? mais uma constraint default para a gente finalizar a default é usada para inserir um valor padrão na coluna o que é um valor padrão? basicamente é o seguinte eu vou cadastrar as informações de um novo registro não cadastro a informação de uma coluna específica automaticamente a coluna assume aquele valor padrão então ela já tem na verdade um valor padrão ali que obviamente você pode alterar se você cadastrar uma informação diferente em cima essa informação toma o lugar do valor padrão então o valor padrão ele é adicionado a todos os novos registros criados caso nenhum outro valor seja especificado vamos supor que 90% dos seus clientes sejam de São Paulo você pode então no seu banco de dados definir cidade do cliente com valor padrão default São Paulo assim na maior parte dos casos você não precisa digitar São Paulo cadastrar São Paulo só quando o cara vier de outra cidade que você cadastra a informação e aí ela fica no lugar de São Paulo para aquele registro legal? então é isso aí vimos as restrições nessa videoaula e na próxima videoaula vamos aprender a criar as tabelas e aí a gente vai entregar na prática esses conhecimentos e vamos começar a construir o nosso banco de dados nosso banco de dados biblioteca legal? espero que você tenha gostado aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e até a próxima e aí e aí e aí Abertura